Olha, no último sábado foi realizada a quinta edição do Feijão Amigo. Quem esteve por lá foi a Mari Verdã, que aproveitou e conta tudo pra gente. 16 de setembro foi marcado com a quinta edição do Feijão Amigo, um evento beneficente realizado pela Comunidade Educa. Comunidade Educa, não sei se vocês sabem da história dele, foi fundada em 2014, lá na Vila Verde. Aí veio a pandemia, a gente teve que parar, porque a gente atuava na escola municipal. Agora nós estamos retornando, temos uma sede própria, temos colaboradores e nós vamos trabalhar de manhã e à tarde. O nosso propósito é ajudar os adolescentes a atravessar essa fase de escola para o mercado de trabalho. Então a gente vai trabalhar com inclusão digital, com formações, mas vão dar muito enfoque na parte emocional, psicológica e sociológica deles. A Comunidade Educa conta com o apoio de diversas empresas e voluntários, não apenas para a realização do Feijão Amigo, mas de todo o projeto. Hoje a nossa equipe está formada em mais de 20 pessoas, né, que se empenham para poder que esse projeto aconteça, para que o evento aconteça, todo mundo aqui sem ganhar nada, todo mundo ali para ajudar mesmo, para que a gente faça que esse projeto aconteça. Então, mais de 20 pessoas está nesse propósito de ajudar a Comunidade Educa. Sempre é bem-vindo, ajuda, pessoas, braços, doações. O projeto, como eu te falei, ele é o ano todo, né? Então o Feijão Amigo, ele é só um pedacinho de dinheiro arrecadado para poder seguir o projeto. Então a gente precisa de pessoas ajudando, dinheiro, doação, pessoas que queiram realmente fazer o bem para que esse projeto consiga funcionar durante todo o ano. E para os voluntários do projeto, poder ajudar é mais que uma realização. Eu sempre digo que quando tu é voluntário, tu acha que tu está doando para alguém e não, tu está recebendo. É maravilhoso o carinho que aquelas crianças e que agora vão ser jovens, né, porque o projeto tem um outro foco agora, o carinho que tu recebe, aquele sorriso não tem preço. É muito gratificante. É sempre uma correria danada, é sempre a gente, todo mundo lutando, a equipe lutando, vendendo o Covid, correndo atrás para fazer uma festa cada vez mais linda. E esse ano a gente quis fazer um negócio bem diferente, que é o retorno do Educa depois de três anos. Então a gente quis colocar tudo de muita qualidade, tudo de muito amor, muito carinho para oferecer essa festa tão linda para todo mundo. Então é para marcar o retorno do nosso projeto. Feijão Amigo já é um evento esperado pelos Três Lagoenses. Quem vem prestigiar a festa, além de ajudar as crianças e os adolescentes, também saboreia uma feijoada maravilhosa, um chopp gelado e muita música boa. É, realmente a quinta edição do Feijão Amigo foi um sucesso. Que venha a edição de 2024.